O que você está vendo aqui são os destroços do foguete chinês Long March 5B, reentrando na atmosfera ali, próximo da Malásia, certo? Depois de mais um bingo de onde ia cair esse booster de vinte e poucas toneladas, ele caiu, por sorte, em uma região quase toda desabitada. Aparentemente, alguns pedaços caíram em solo, mas ainda há necessidade de confirmação, mas foi possível ver a reentrada em vários vídeos que foram postados na internet, certo? Ah, Pedro, mas a SpaceX já teve problema com isso e tudo mais. O problema é diferente de intenção, tá? A China deliberadamente jogou esse booster ao deus da Ará, ou seja, onde cair, caiu. Bom, e eles não compartilham essas informações também de onde esse booster vai cair. O que gerou críticas pelo lado da NASA e também outras autoridades. Afinal, o espaço é um lugar que não dá para brincar com esse tipo de coisa, certo? Eu venho avisando aqui há muito tempo, o ser humano vai continuar empurrando essa história com a barriga até a hora que vai dar ruim. Alguém vai morrer, alguém vai se machucar e aí alguém vai ter que fazer alguma coisa, certo? Ah, mas é a China. Tá, hoje é a China, mas amanhã pode ser uma outra empresa que não é uma SpaceX da vida, tá bom? Ah, mas tem tratado internacional para isso. Tá, mas o cara pode falar, eu não assinei nada, não quero saber de nada e se dane. Depois que alguém morrer, depois que alguém se machucar, tá feito. Não precisa acontecer de novo, entendeu? Não precisa... Depois que aconteceu, tá feito. Ou seja, é uma imprudência. Eu acho que não é por aí que a gente deve seguir com o espaço, com a forma como a gente gerencia o espaço, tá? Então, eu sou totalmente contrário a esse método de dispersão dos seus restos espaciais, né? Existe todo um problema de lixo espacial que já é bastante complicado para a gente começar a fazer bingo de onde essas coisas vão cair. Até a hora que eu vou, como eu estou falando, já estou falando há um tempo. E quando acontecer, vai ver gente falar, nossa, mas como ninguém falou isso antes. Eu estou aqui falando, faz tempo que isso vai acontecer e vai acontecer, tá? Vai acontecer porque você está sendo catastrofista, Pedro? Não, porque a quantidade de lançamentos está aumentando, tá? A China está aumentando a sua quantidade de lançamentos, os Estados Unidos estão aumentando a sua quantidade de lançamentos, outros países estão entrando no mundo dos lançamentos espaciais e a quantidade de lixo espacial vai aumentar e, consequentemente, a chance disso ocorrer vai aumentar também, tá bom? Então, aconteceu de novo e se preparem porque agora, em outubro, deve acontecer de novo porque tem mais um módulo da estação espacial chinesa que vai subir e que provavelmente vai acontecer isso novamente. Quero saber a sua opinião, a China está certa, a China está errada, deixa aí nos comentários.